Eu dei uma pesquisada no chat GPT, tá ligado? E descobri que o primeiro jogo de Tower Defense se chama Desktop Tower Defense. Dá uma olhada que bagulho estranho e difícil de entender, velho. Vale lembrar que ele foi lançado em 2007, né? Quê? Mas hoje, 26 anos depois, temos uma variedade enorme. Eu acho que variedade já é enorme, né? Que burro! Mas a gente tem um monte aí de jogos Tower Defense que é uma maravilha, meu amigo. Então solta esse like aí que a gente vai ver alguns jogos novos de Tower Defense que vale muito a pena. Vem, vem, vem comigo, vem. Bom, meus amigos, vamos começar essa maravilhosa, é maravilhosa a lista com esse aí, que é o Idle Kingdom Defense. E, bom, como você tá vendo, ele é um jogo Idle, né, cara? E, assim, eu gosto um pouco, assim, de jogo Idle, né? Não é aquela coisa, assim, que eu gosto, meu Deus. Mas eu acho que pra Tower Defense ele funciona. E como você pode ver, cara, ele é aquele Tower Defense, né? Se tá passando aí a gameplay, ele é aquele Tower Defense que você protege ali uma base. E não é aquele Tower Defense de caminho, tá ligado? Então ali você tem uma base, você tem uns guerreiros que você consegue colocar ali. E vai vindo uns monstros do outro lado pra você aí conseguir destruir, no caso. Se os monstros destruírem ali a sua base principal, no caso, você perde. E você precisa fazer de tudo pra eles não chegarem aí perto da sua base, tá ligado? Eu, sinceramente, gosto mais desse estilo de Tower Defense do que do outro de caminho, tá ligado? Que o inimigo ali não pode passar. Eu também. Mas e você, meu amigo? Conta pra mim aí, o que você acha? Você gosta desse estilo aí? Olha, eu vou falar pra você. Eu joguei esse jogo aí e o bagulho é fino. É muito fino, senhores. E esse aí é o Dungeon Overlord. E só de você ver esteticamente ele assim, você já fala, tá? O joguinho é muito bom, cara. E ele me lembrou bastante o Ark Knights. O Ark Knights é um dos jogos mais famosos de Tower Defense. E vale muito a pena aí você dar uma pesquisada nele também. E como você pode ver, esse aí é aquele de caminhozinho normal que a gente conhece, tá ligado? E bom, você tem ali os seus heróis, você tem um caminho e você precisa colocar ali os seus heróis no caminho, no caso. Você tem gacha, você tem sistema online. E é claro, você tem vários personagens diferentes aí com várias habilidades diferentes também. E eu vou falar pra você, esteticamente eu gostei bastante desse jogo. Cara, é muito bom. Mano do céu, dá uma olhada nesse jogo, mano. Dá uma olhada nesse jogo. Esse jogo é pra você que tem uma batata com tela, tá ligado? Aquele celular bem, bem ruizinho mesmo. E o seu nome é Final Defense. Até o nome já é bem sugestivo, tá ligado? E bom, esse jogo ele tem mais, ele funciona mais offline no caso. Então você tem aí esse caminho, dá pra você colocar bonequinhos também ali no caminho, como você tá vendo, pra atrapalhar ali os inimigos no caso. Como também dá pra você evoluir as torres aí do lado também, que é o principal do jogo, né? Pelo fato do jogo ser offline, é extremamente difícil e não tem muito recurso não, tá ligado? É só aquela tela ali pra você passar e já era. E eu gostei bastante pelo fato também dele ser offline, tá ligado? Um Tower Defense offline faz toda a diferença. Bom, esse aí, cara, esse aí eu gostei bastante também, testei ele, gostei bastante. E eu chamaria ele mais ou menos daquele jogo online, que na verdade é offline, mas ele é online também. Você entendeu isso, velho? Não. E bom, como você tá vendo, o nome dele aí é Defense Rivals. E mano, dá pra você notar uma coisa nesse jogo. Ele valoriza demais os seus personagens. Seus personagens são bem bonitos, mas bem bonitos mesmo. E até mesmo aí os inimigos que você enfrenta, eles são bem mais encorpados, digamos assim. E uma coisa interessante que eu nunca tinha visto em nenhum outro Tower Defense, é que os bonequinhos batem na sua torre, cara. Isso é bem esquisito. Como eu disse pra você que os jogos são bonitos, mano, dá uma olhada nessa personagem aí quando ela não tá dentro do jogo, meu amigo. Cavalo. É como eu falei, os personagens são bonitos. Esse aí também é pra você, como você tá vendo, pra você que tem aquele celular bem levinho, tá ligado? E o nome desse aí é Raid Royale. E bom, esse aí é o primeiro que a gente joga com o celular em pé. Sinceramente, eu não gosto de nenhum jogo que joga com o celular em pé. Mas no caso de Tower Defense, eu realmente não reclamo, tá ligado? Porque não faz muito sentido você jogar com o celular deitado em pé, é a mesma coisa. É verdade. E bom, como você tá vendo, esse aí, ele tem também aquele caminho onde você vai passando. Só que ele também tem uns inimigos aí pra você ficar batendo nos inimigos que tá passando. Será que isso ficou bom, cara? E como você tá vendo, dá pra você controlar tanto as suas torres, como também ali o seu bonequinho que fica no caminho. As suas torres tem habilidades, uma coisa que é diferente, que eu gostei. E como também aí o seu inimigozão lá tem habilidade também. E pulamos de um que joga na vertical para outro que joga na vertical. E esse aí é o Idle Monster. E bom, eu preciso falar pra você, cara, que esse aí, como você tá vendo, é em Pixel. E eu gosto muito mais desse aí porque é em Pixel. Sério, o Pixel dá uma sensação muito boa de jogar esse tipo de jogo, mano. Ele tem toda a razão. Só que nesse você não controla ali heróis. Por isso o nome, tá ligado? Você controla ali os monstros, como você pode ver. Dá pra você colocar um monte de monstros aí na linha. E você tem que pedir os robôs de chegarem aí em outro local. Ele também é aquele RPG Idle. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo nada, você vai conseguir pegar alguma coisinha ali. Ele é aquele jogo bem simples. Não tem nada de muito online. Também não tem nada de muito offline. É aquele joguinho só pra se divertir, tá ligado? Tá, esse aqui é o Tower Defense mais diferente que você vai encontrar aqui. Quer dizer, até o momento, até o momento. É um pequeno spoiler. E esse aí é o Candy Disaster. E bom, como você tá vendo, graficamente o jogo é muito bom, cara. É melhor assim que vários outros jogos aqui, tá ligado? E esse aqui você não vai colocar aí em cima dos blocos os seus melhores personagens, digamos assim. Você vai colocar aí onde os bonequinhos estão andando armadilhas, cara. Então, como você pode ver, sai aí espinho pra todo lado e você tem que impedir eles de passar, no caso. Como eu falei, ele é um pouco diferente. Chega até a ser engraçado, tá ligado? Tem uma armadilha lá que joga os inimigos pra trás, tá ligado? E aí você joga eles no rio. Ou seja, é bem interessante e bem diferente também. Eu gostei. Esse daí também é bem diferente. Pra você que quer um Tower Defense diferente, tá ligado? É diferente, é diferente. Eu gosto de jogos diferentes, meu amigo. E esse aí é o Last Hit Defense. E bom, como você tá vendo, nesse jogo aí, o grande foco do jogo é você controlar ali um bonequinho. Você consegue colocar as torres sim, mas elas são ali meio que pra te ajudar. Então você precisa controlar esse bonequinho de cabelo vermelho aí. E você precisa impedir os inimigos de andar nessa linha reta até chegar do outro lado. Ele é diferente, porém tem a mesma coisa. A diferença é que você controla o bonequinho como se fosse um jogo de RPG, tá ligado? Eu sinceramente gostei e achei bem da hora. Esse jogo é bem interessante e bem diferente também. Como você pode ver, eu coloquei todos os jogos diferentes no começo do vídeo. Porque eu acho que essa diferenciada dá um ar novo pro vídeo, tá ligado? Quer dizer, pro vídeo não, pro jogo, cacete. Realmente! E esse aí é o Iron Marine Invasion. E bom, ele é meio que um RTS misturado com Tower Defense. Então vai ter ali momentos em que você vai construir a sua base, dá pra você andar com seus bonequinhos. E você não pode deixar o seu bonequinho, quer dizer, o seu reino ser destruído, né? Que essa é a base do Tower Defense. Só que como você pode ver, meu amigo, também vai ter telas aí em que você tem que impedir, digamos assim, alguma coisa de chegar em tal lugar. É aí que mora o Tower Defense, tá ligado? Vale lembrar que o Tower Defense é um gênero de estratégia e defesa e assim ele nasceu. Nasceu de uma inspiração ao RTS. E essa mistura que fez esse jogo aí, eu achei bem da hora. E bom, vamos falar agora desse aí, cara. Esse aí eu gostei bastante, achei bem diferente também. E o seu nome é Broken Universe. E bom, como você tá vendo, graficamente, por mais que sejam esses gráficos cartoons, é bem da hora. É bem bonitinho, tá ligado? Que lindo, cara! Bom, uma coisa que eu gostei também é que nesse jogo você não precisa literalmente impedir os inimigos de passar em algum local. E sim os inimigos de destruir aí a sua nave. Então dá pra você colocar ela ali em um local estratégico pros inimigos não pegarem ela, tá ligado? Mas como você pode ver também, ele é aquele Tower Defense bem comum. Diferencia algumas coisinhas, outras ali. Mas é que esse estilo de Tower Defense, ele funciona bem também, né? Como você pode ver, esse jogo, quando você olha assim de começo, você fala Meu Deus, que coisa ruim, velho. Mas acredita em mim, ele tem umas mecânicas bem da hora. E esse aí é o Blonde to the Battle 2. Sim, esse aí é o 2, cara. Não é o 1, não. É o 2. E como você pode ver, nesse jogo você tem que impedir bexigas de chegar ali em determinado local. Ué! Só que ele tem toda aquela parada de Tower Defense, e eu vou falar só o que diferencia aqui nele. Como você pode ver, ele tem esses dois quadrados que são aí um combate PVP que você joga ali aleatoriamente. Então, o combate PVP, é claro, se consiste em você deixar menos bexiga passar, tá ligado? E você montar ali o seu exército da maneira que você achar melhor. Então pode dizer que sim, ele é o único Tower Defense que eu já vi na vida que é PVP. Para Android, no caso. Eu achei bem diferente e daorinha. E bom, meus amigos, comprometido. Esses aí são os novos jogos de Tower Defense que saiu para o Android. Só lembrando, eu não faço muito desse gênero, então pode ser que algum desses jogos aí nasceu. Foi lançado há um ano atrás. Porém, como eu nunca falei deles, eles são novos para mim. O que faz sentido, né? Faz sentido isso, né? E bom, meu amigo, se você conhece outro Tower Defense bem da hora, escreve aí para nós para a gente fazer uma parte 2 ou uma parte 3, porque já sai algum vídeo desse, meu amigo. Porque infelizmente eu estou indo nessa, hein? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri